Música Eu falo de equilíbrio. Rapazinho, forte, canta. Dizem um forte, é um forte. E sonho de ser. Força, saca de palma é forte, pra cantura. O pessoal, hoje não tem brinca como eu juntos. Dê que. Tá em China eu junto. Pão que eu fazia isso, a uma minha companheira, o mestre. Aí eu, eu sonho, está respondendo, HANDS UP! Na flunguza, você responde, HANDS UP! Certo? Ok, não é? XIMO! HANDS UP! BIG! HANDS UP! NEGAG! HANDS UP! TUDO NEGAS! HANDS UP! PROFETA! HANDS UP! Exatamente, não é? Agora, se eu não é, não é, não é? INDIFERENTE, não! INDIFERENTE, não! INDIFERENTE, não! INDIFERENTE, não! CACRAZY! CACRAZY! Aquele ínho se acabou nela! O DJ, sólho pra mim e sei que vai, mô! Põe o número 3, lembrinho com o corpo, encosta! INDIFERENTE! AH! Marco, eu fiquei só com aquele sombelo! Põe o fãs que ele corredindo comigo! Tadinho se eles põem HANDS UP! NO VAI! HA! SALE, hoje o ínho tá agradecido! Hoje eu sabia que o companheiro ali vive e mexe! AH! NÃO! 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 INDIFERENTE, YAU! 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 Miserita, flama, mundo me estimula, o mundo que já fala, existe o pecado. Miserita, flama, mundo me estimula, o mundo que já fala, existe o pecado. A misericórdia não tem nem segura, o sentimento mais profundo que não me esquece. O coração sempre é verde, o coração sempre é verde, se eu gostei de louvor, o mundo me parado igual. A misericórdia não tem nem segura, o sentimento mais profundo que não me esquece. O coração sempre é verde, o coração sempre é verde, se eu gostei de louvor, o mundo me parado igual. O santo passa o sofrimento, desce que vou, o santo fala, acusa-se que vou, pode me esquecer. O teu que pensa na vida, o seu suplemento desvia, o que te espera, amigo, com o teu frigo. O teu promessa que o fãs vivo pensa negativo, hoje é muito hora pra mim, e o urino não gosta. O teu melhor é estri e certeza é minha proposta, no passatempo junho, vou crescer um duro. A misericórdia deixa o falso de protesta, tão monta de testa, vou crescer, que eu sempre fui. Vou crescer, que eu sempre fui. A misericórdia flama, mundo me estimula, o mundo que já fala. Deses tem pecado, a misericórdia flama, mundo me estimula, o mundo que já fala. Deses tem pecado, a misericórdia flama, mundo me estimula, o sentimento mais profundo que não me esquece. O coração sempre é verde, o coração sempre é verde, se eu gostei de louvor, o momento era de bom. A misericórdia flama, mundo me estimula, o mundo que já fala. Deses tem pecado, a misericórdia flama, mundo me estimula, o sentimento mais profundo que não me esquece. O coração sempre é verde, o coração sempre é verde, se eu gostei de louvor, o momento era de bom. Duóis, luóis, torné de louvor, óis,ół, áus,wén, un, chão, gêb – O que é isso? O que é isso? É isso? É isso?